Por falar em desrespeito, o deputado estadual Arthur Duval, do Podemos, disse, era do Podemos, aparentemente, depois do lança vai trazer a informação de uma confirmação que tivemos agora no fim da tarde, disse nessa terça-feira, dia 8, em vídeo divulgado em suas redes sociais, acreditar que perderá o mandato de deputado estadual no que considera tempo recorde após o vazamento de áudios com frases machistas e sexistas sobre mulheres ucranianas. Abre aspas para o deputado estadual Mamãe Falei. Vou ser caçado em três dias. Vai ser recorde de tempo. Vou ser caçado em três dias porque meu áudio vazou, disse ele. O tempo, porém, não condiz com a realidade. Pelo regimento da casa, processos de pedido de cassação tramitam por 30 dias no Conselho de Ética com prazos para duas defesas e uma vez aprovada a penalidade máxima, a decisão precisa passar por votação no plenário. Na gravação, ele também considera que tal punição não seja justa. Daí abre aspas novamente para o deputado estadual. É proporcional à punição que estou tendo? Ponto de interrogação. É justo? Eu mereço ser caçado? Eu acho que não, respondeu ele mesmo as suas próprias perguntas. E aí, francês, merece ser caçado? Casado, não. Caçado. O sujeito tem uma responsabilidade política através do voto. Me parece que fez, acho que 170, 140 mil votos. Quase 500 mil votos. Não, quase 500 mil votos. É verdade, quase 500 mil votos. Se não me dá 50 mil votos, estou confundindo com outra pessoa. O cara era um sujeito sem noção. Acho que até a mãe dele vai proibir o apelido dele. Você não pode botar... Me tira do seu apelido aí. Mamãe, falei, né? E ele está tentando, na verdade, evitar a cassação. Ele pode até abrir mão do mandato, alguma coisa, para que não tenha que passar por aquele período de oito anos em que é proibido de se candidatar novamente. O que ele está tentando é isso. É o que restou para ele. E tentando reatar com a noiva, namorada, que não quer ver ele nem pintado de ouro. O sujeito é muito, como disse hoje, uma pessoa lá escroto. Nossa, vamos lá então. É pesado. É pesado, francês. Mas é o que eu digo, né? Adjetivos não faltam, mas... Não faltam, mas a gente tem dificuldade de caracterizar isso de uma maneira talvez elegante, né? Aí eu fiz igual ele, mais ou menos. Vamos lá. O Lanza, o Lanza, o que aconteceu com o Podemos? Olha, o Arthur Duval, por volta das 5 horas da tarde, em nota soltada pelo Álvaro Dias no seu Instagram, disse que o Arthur Duval pediu desfiliação do partido, abrindo mão, consequentemente, da sua possível candidatura para o governo do estado de São Paulo, para o Palácio dos Bandeirantes. E com isso passaram-se a ventilar nos bastidores da política dois nomes. O de Júnior Bozella, também do Podemos, e o do vereador de São Paulo, Rubens Nunes, o Rubinho Nunes, conhecido pelo codinome Vamos Processar Tudo, também advogado do Movimento Brasil Livre. Estariam eles pleiteando a vaga deixada por Arthur Moledo Duval. O Rubens Nunes, ele é vereador em São Paulo, e é pré-candidato, é, até então, por enquanto, já que ainda não foi anunciada pelas redes sociais do vereador, é pré-candidato a deputado federal em São Paulo, ele que ainda não deixou o PSL para rumar ao Podemos. E um outro nome, também, correndo por fora, é o do, também deputado estadual, Eni Ozico Kie, lá no estado de São Paulo, ele que seria um quarto nome, um terceiro para o quarto nome, para a disputa do governo do estado de São Paulo pela sigla do Podemos, ele que estaria deixando o novo. Vai lá, Celestino. Sobre o Arthur Duval, falta de caráter, e falta de caráter, também, do candidato do Podemos, a presidente, e continuar falando que vai ficar no MBL, porque o MBL não é só Arthur Duval. O coordenador-geral do MBL responde a 80 processos, tem que devolver 4 milhões para o Ministério Público de São Paulo, e aí tem... Como é o nome dele mesmo? Renan Santos. Renan Santos Filhos, né, alguma coisa assim. Em 2012, ele tem um processo por ter assediado meninas num colégio público estadual... De Curitiba. De Curitiba. 2016, Celestino. 2012 está aqui, eu estou com o processo aqui. 2012. Então, assim, o MBL, né, na qual o senhor já fez parte, não é só o Arthur Duval, que é falta de caráter, é todos eles, é só a ponta do iceberg, né, muita gente ali, falta de caráter, fazem turismo sexual, né, em países pobres. Ok. E aí você vê o Sérgio Moro continuando, abraçando com esses caras, alguma coisa tem. Ok. Algum dossiê tem esse pessoal contra o Sérgio Moro, que não tem lógica, né, um ministro ilibado como... Ok, Celestino, francês, vai rapidinho, encerra. O Renato Moro, parece que já confirmou hoje que o candidato do Podemos à presidência ao governo de São Paulo chama-se Renata Abreu, presidente do partido. Ela será a candidata a deputada de... A Renata Abreu. A governadora? É, governadora. Confirmado já. Bom, estamos para virar, já que eu... Rapidinho, 20 segundos. Só para poder confirmar, eu estava lendo aqui o papel do Celestino, que ele trouxe, a data que ele citou de 2012, é, na verdade, a referência bibliográfica é uma postagem da Revista dos Tribunais. O processo em si ocorreu em 2016, num caso envolvendo o Arthur Duval em Curitiba, na qual ele foi mostrar uma das ocupações, e as próprias autoras do processo, não querendo defender, no caso, elas retiraram a queixa, porque não fizeram o exame de corpo de delito, porém o processo continuou e corre na justiça. Ok. Então, não é de 2012, mas sim 2016. E aí, professor Itamar, o que você tem... Você está aí em Jacareí, você vai pegar o carro, vai lá para a Lespe Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, vai dar de cara com o mamãe e falei, o que você fala olhando no olho dele? Acabou para você. Perdeu, Playboy. O Arthur Duval acabou para ele, então, ele tem que sair mais rápido possível, tem que renunciar, sair mais rápido possível, se desligar das redes sociais, e voltar, provavelmente, à sua função anterior. Muito embora ele seja formado em engenharia química, ele trabalhava num depósito de recicláveis do pai dele. Então, volta ao lugar de onde ele saiu e tudo continuou como antes. As pessoas escrotas existem no mundo mesmo, existem aos montes. Na função que ele ocupava de deputado, o que ocupa ainda de deputado, é complicado. Então, ele se mostrou inapto à função. Em especial porque essas pessoas falam demais, tem uma arrogância muito grande, uma característica do próprio conjunto do MDL. Só ver o Kim Catacoquinho também, a arrogância que ele tem. O Renan fez um vídeo xingando, não sei a quem eles estavam se dirigindo, se eram os co-religionários do MDL, xingando as pessoas, que era hora de defender, recheado de palavrões. Ora, quem sai na defesa do rapaz lá, do mamãe, fala, quem que é, ué? Por que que sai xingando? Nem sei a quem eles estavam dirigindo, mas chegou pra mim, via o WhatsApp, então, perdeu o Playboy.